E o Robert Whittaker vai ter aí a sua revanche contra o Israel Adesanya. Para quem não se lembra, o nigeriano conquistou o cinturão pela primeira vez contra o australiano em uma luta onde o Whittaker partiu com tudo para cima e foi pego pelo contra-golpe fenomenal do Israel Adesanya. Mas e aí? Será quem é favorito agora para esse segundo duelo? Será que o Whittaker evoluiu mentalmente e tecnicamente o suficiente para conseguir dar mais trabalho? E quem sabe até levar o cinturão de volta para casa? Ou o Israel Adesanya continua na vantagem? Bom, é sobre isso que eu vou comentar aqui hoje no vídeo do Cotovelado Geratória. Antes eu peço que você se inscreva e se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação e vamos lá. De lá para cá, na minha opinião, o Robert Whittaker evoluiu muito no que diz respeito à QI de luta. Começou a usar até o grappling como uma de suas armas. E é grappling, por exemplo, que ele venceu o Jared Kanonier, que é um cara que todo mundo sabe, tem mãos poderosíssimas. Ele veio do peso pesado para o meio pesado e depois para os pesos médios. E o Whittaker mesclou muito. Usou trocação, usou western, usou jiu-jitsu e simplesmente usou MMA contra o Kanonier. Todo mundo sabe que o ponto fraco do Israel Adesanya é a parte de solo. Nem considero que ele é ruim de chão, que ele é um zero à esquerda, uma tartaruga de costas para o sol. Nada desses exageros. Perdeu feio para o Jan Blachowicz nessa questão, porque o Blachowicz é muito mais pesado, muito mais forte. Conseguiu ficar ali por cima e o Adesanya nem se mexia. Mas na categoria dos médios, onde ele luta com os seus iguais, onde a força se equivale, ninguém consegue mantê-lo no chão. E será que Robert Whittaker evoluiu o suficiente para fazer com que isso aconteça? O Adesanya ainda é superior à nova versão do Robert Whittaker. Ele é um cara que não está nem aí se a luta for feia. Ele quer ganhar. Ele não luta para dar show. Ele luta para vencer e manter o seu legado. E quando o lutador é assim, pragmático, não mija fora do pinico, se ele é mais talentoso, se ele é mais forte, se ele é maior, dificilmente irá perder. Eu vou citar aqui um exemplo. Charles do Bronx, ele luta para dar show sempre. E ele sempre passa perto de perder. Em algum momento, esse cinturão vai sumir da sua cintura. Porque toda luta ele leva knockdown, toda luta ele leva atrás para virar o combate depois. Em algum momento vai acontecer de ele não virar essa luta. Já com o Adesanya não acontece isso. Ele não se expõe. Ele não vai para dar show. É óbvio que o talento do Adesanya faz com que a gente fique esperando por show, fique esperando por algum knockout maravilhoso. Mas nem sempre acontece porque ele joga com regulamento debaixo do braço. Eu vejo muito saudosista falar que com o Anderson Silva era melhor. Porque era show toda luta, era knockout toda luta, era brincadeira, era risada e tudo. E na boa, nunca foi assim. O Anderson Silva era exatamente como o Israel Adesanya. Jogava com regulamento debaixo do braço. Jogava para vencer, não para dar show. Às vezes, e sim, às vezes, não sempre, acontecia o show porque o Anderson Silva era um gênio. Então, às vezes, quando seu adversário vinha para cima, propunha a luta, aí o show acontecia. E é o que acontece com o Israel Adesanya. Paulo Borrachinha partiu para dentro, foi knockout maravilhoso. Robert Whittaker partiu para dentro, foi knockout maravilhoso. Derek Brunson partiu para dentro, knockout maravilhoso. E por aí vai. Assim como o Spider. O Spider já fez lutas ruins, péssimas, horríveis. Anderson Silva contra Demi Amaya. Uma das piores lutas da história do UFC. Anderson Silva contra Thales Leites. Uma das piores lutas da história do UFC. Anderson Silva contra Tia Ossone. A primeira luta foi uma luta boa, uma luta movimentada graças ao Sony. Então, nem só de show vivia o Spider. É porque a galera hoje pega os highlights, pega só os melhores momentos e simplesmente parece que o Anderson só dava show. E não era assim. Os grandes campeões, os caras que mais defenderam o cinturão, que mais manteram o seu legado, nunca foram caras de dar show toda rodada. Até porque quando você dá show, você tem que se expor. É como eu falei do Charles do Bronx. E o cinturão acaba saindo de você mais cedo. Vamos relembrar aqui os grandes campeões aí da história do UFC. Demetrius Johnson dava show toda luta. Muito pelo contrário. Muitas de suas lutas eram consideradas chatas. Por isso a categoria quase foi extinta quando ele era campeão. Defendeu o cinturão 11 vezes. George St. Pierre defendendo o cinturão por 9 oportunidades. O George St. Pierre dava show toda luta. Muito pelo contrário. Muita gente nem gostava de ver suas lutas porque era pragmático. Fazia o básico pra sair com a vitória. Não ia pra dar show. Não ia pra agradar. E o John Jones a mesma coisa. É outro cara que sim, tem muita luta onde ele deu show, onde foi uma delícia de assistir. Mas tem muita luta chata também. Então não espere dos grandes campeões show toda noite porque não vai acontecer. Pro Israel Adesanya dar um show contra o Robert Whittaker, ele vai ter que se expor. Vai ter que partir pra cima assim como fez na primeira luta. Se ele não o fizer vai ser uma luta ridícula como o Romero contra o próprio Adesanya. E dentro de todo esse cenário que eu tô falando aqui, será que o Whittaker vai partir pra cima e essa luta será um show? Na minha opinião, não. Robert Whittaker vai adotar uma postura completamente diferente da que o levou a nocaute brutal contra o campeão. Ele vai vir mais comedido, ele vai vir escolhendo os melhores golpes e sim, vai tentar o Grepen. Porque esse é o caminho pra vencer o Adesanya. Na trocação é praticamente impossível. Então espere sim o Robert Whittaker mesclando mais. Não o Robert Whittaker versão Habib no Magomedov. Não é do feitio dele, ele não vai pra quedar o tempo inteiro. Até porque ficaria muito fácil do Adesanya mapear esse tipo de jogo. O Whittaker vai fazer um jogo parecido com o que ele fez contra o Gerard Cannonier. Tentar uma queda aqui, trocação ali, fazer uma finta que vai dar um soco e entrar nas pernas. Fazer que vai entrar nas pernas e dar um soco. Ele vai ser esse tipo de lutador e bem comedido. Ele só vai partir pra dentro do Adesanya. Se por exemplo o Adesanya ganhar três rounds, tá faltando dois, não tem mais forma de correr, tem que nocautear, tem que finalizar. Aí o Whittaker vai com tudo pra cima e a luta tende a ficar mais gostosa de assistir. Já o Adesanya vai ficar na dele, como sempre. É o contra-golpeador e ainda por cima é o dono do cinturão. Não é ele que tem que ir atrás, é o seu adversário que tem que vir buscar. Então dito isso, essa luta tem tudo pra ser chata ali no começo. E se desenrolar pra uma grande luta, mas para o seu final. E aí, quem será o favorito? Bom, na minha opinião continua sendo o Adesanya e o favoritismo continua o mesmo. Porque se o Robert Whittaker veio evoluindo, o Adesanya também não fica pra trás. É um cara que evolui muito a cada luta que passa. E acredito em um nocaute aí do nigeriano no terceiro round com uma joelhada após tentativa de queda aí do Robert Whittaker. Mas eu quero te ouvir qual a sua opinião. Você concorda comigo que o Adesanya ainda tem o mesmo favoritismo que tinha lá atrás na primeira luta? Ou você acha que o Robert Whittaker evoluiu o suficiente pra complicar o campeão e até vencer esse combate? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like pra dar aquela moral. Tamo junto. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri